Eu sou a professora Sabrina, sou a coordenadora do curso de enfermagem que o professor Giovanni falou. E aí a gente vai se ver ao longo da caminhada de vocês, de quem eu ainda não conheço. Então sejam todos bem-vindos. A gente vai passar um vídeo, Carol pode estar preparando aí, é um vídeo sobre o Outubro Vivo. Então a gente está aí nessa campanha, junto ao Outubro Rosa e também do Outubro Vivo. Então foi uma iniciativa do grupo de cuidados paliativos e a disciplina o pessoal da professora Ana Cláudia, junto aí com os alunos do quarto ano do curso de enfermagem. Tá bom? Então pode rodar aí, Carol. Tchau. Só um minutinho. Olá, eu sou Ana Cláudia, professora do curso de enfermagem da Unilins. E vim aqui falar um pouquinho hoje sobre os cuidados paliativos. Palium é uma palavra que vem do latim, que significa manto. O manto que os cavaleiros utilizavam para se proteger da tempestade. Então paliar é um ato de cuidado. Então, quando você ouvir falar sobre cuidados paliativos, não tenha medo. Outubro é o mês dos cuidados paliativos e foi lançada a campanha Outubro Vivo da Casa do Cuidar. Para pacientes que, embora não sejam curados, estão vivos e pela vida vale a pena viver. Nós, do curso de enfermagem da Unilins, apoiamos essa campanha tão nobre. Os pacientes em cuidados paliativos precisam ser cuidados por todos os profissionais da saúde, sem exceção. Venha você também conosco. Divulgue nas redes sociais essa campanha do Outubro Vivo. Mais informações, entre no site casadocuidar.org.br. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. Então esse aí foi o nosso vídeo, né, junto da professora Ana Cláudia sobre o Outubro Vivo, para lembrar todo mundo dessa importante campanha, dessa temática, né, dos cuidados paliativos. Gustavo, então seja muito bem-vindo à Unilins, vai ser um prazer recebê-lo. E Giovanni, faça as honras da casa. Ok, Sabrina, obrigado. Grande doutor Gustavo Alves. Acabei de ver seu recado aqui no grupinho respondendo para a Suzana. Ok, sem comentários, né. Meu querido, grande doutor Gustavo Alves dos Santos, eu queria apresentar um breve, mini currículo dele aqui, né, porque ele é extenso, então eu vou falar um pouquinho só, para que a gente já possa estar começando a dar a palavra para o doutor Gustavo. O doutor Gustavo Alves dos Santos é farmacêutico bioquímico, ele é pós-graduado em farmácia hospitalar, tem mestrado em farmácia, é doutor em biotecnologia, está fazendo pós-doutorado em anatomia e cirurgia pela Faculdade de Medicina da USP, de Ribeirão Preto. Tem curso de farmácia clínica nos Estados Unidos, farmácia hospitalar na França e neurobiologia também na Universidade de Chicago, correto? Professor universitário, autor de livros aí no segmento farmacêutico, membro da Start, depois você fala o que é Start, se você precisar, porque meu inglês é um pouco mais, é o inglês mais puxado para o romeno, tá, então deixa para lá, o pessoal não vai entender a minha pronúncia, além de ser um grande comentarista esportivo e também tem um trabalho na... Deve ser corintiano, então, né, Giovanni? É corintiano, o mundo não é perfeito, né? Eu sabia que ele falava isso. Ah, corintia, cachaça do torcedor. A Sabrina é corintiana também, a gente vive zoando ela ultimamente, coitado, não sei porquê, né? Depois daqueles 5x1 do Flamengo, ela mudou de personalidade, então eu não sei o que aconteceu. Mas, Gustavo, é uma honra estar recebendo você aqui, o Gustavo já participou aqui também do ciclo de palestras da faculdade aqui de Fernandópolis, é um grande amigo, um grande parceiro, a gente faz muitas reuniões e encontros pelo Conselho Regional de Farmácia, um dos maiores pesquisadores que o Brasil tem sobre Alzheimer, entre outras situações. Então, fica aqui meu agradecimento por essa disponibilidade e façam o seu bom trabalho como sempre. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado, então, professor Giovanni, professora Sabrina, é isso? Sabrina? Professora Sabrina. Sabrina. Toda a organização da Unilins, grande prazer poder falar sobre... A doença de Alzheimer, eu tenho tido essa oportunidade aí, claro que nos últimos anos, eu queria confirmar primeiro que você está aparecendo o slide inicial aí para todos, perspectivas, tratamento de doença de Alzheimer. Está sim. Então, tem sido um prazer poder falar, difundir o conhecimento, né? Giovanni, aquele dia lá eu falei que era 54, né? Hoje é a minha live 58, desde o dia 16 de março, 58ª live, falando sobre Alzheimer, e também nos últimos meses falando sobre Covid, sobre vacina, tem sido assuntos aí bem interessantes. Então, mais uma vez, obrigado e espero poder atender a expectativa e fico depois à disposição para perguntas. Eu declaro sempre, quando vou fazer uma apresentação, eu quero declarar que eu não tenho nenhum conflito de interesses, porque em algum momento aqui da minha palestra eu posso citar o nome de um medicamento, falando bem, ou criticando, falando uma reação diversa, falando uma vantagem do medicamento, um benefício, mas nunca com o intuito de favorecer ou de denegrir a imagem da indústria, pelo contrário, apenas um conteúdo científico. Primeiro, lembrar que a doença de Alzheimer, ela é uma epidemia, é uma epidemia muito semelhante às epidemias que a gente já conhece, a gente vê a figura aqui do SARS-CoV-2, né? Esse vírus de 120 micra que está assombrando o mundo, embora uma taxa de transmissibilidade, uma taxa de mortalidade baixa, mais uma alta taxa de mortalidade, transmitido por ele, um vírus, e, portanto, é uma doença transmitida por um vírus, a Covid-19, mas a gente já teve a febre amarela, nós tivemos a doença de Chagas, tivemos a dengue, a gripe suína, vocês percebam aí do lado direito, embaixo, um paciente com ebola, uma doença que foi descoberta lá, às margens do rio ebola, na República Popular do Congo, por isso chama ebola, antigo Zaire, né? Em 1976, por um pesquisador chamado Peter Pio, um elga, e uma doença que até hoje aterroriza a humanidade, mas que, felizmente, tem uma taxa de transmissibilidade baixa, porque a taxa de letalidade é de 42%. Se o Covid-19 tivesse a letalidade que tem o ebola, a gente faz uma conta rápida, em três meses a gente teria dizimado pelo menos três quartos da raça humana no planeta Terra, então, felizmente, não tem essa taxa de transmissibilidade tão alta. Mas a doença de Alzheimer, ela é diferente dessas que eu estou mostrando aqui, ela não tem exatamente um agente transmissor, Alzheimer não se transmite por bactéria, por vírus, sei lá, por protozoário, por riquete, qualquer uma dessas coisas, Alzheimer é transmitido, aliás, Alzheimer é, o Alzheimer é deflagrado, é uma doença que se manifesta por processos fisiopatológicos que eu vou citar aqui para vocês. Então, mais uma vez, é um grande prazer, sou membro da STAARTE, essa associação que o Sr. Giovanni citou, que ela acompanha a Alzheimer Association, que é a Associação Internacional de Alzheimer, tenho muita alegria em fazer parte dela, primeiro por ser brasileiro e, segundo, por ser farmacêutico, já que é um território ocupado por cientistas, na grande maioria médicos, e esse desafio de ir para a neurociência e efetivamente me tornar um cientista, é claro que acabei enfrentando alguns obstáculos, porque não dá para a gente comparar as condições que a gente tem de pesquisa aqui no Brasil, por exemplo, com as condições que nós temos no exterior, mas, sem dúvida alguma, bons resultados, e eu quero poder compartilhar um pouquinho aqui com vocês hoje. A doença de Alzheimer, para que vocês entendam, essa questão da epidemia, ou essa questão da preocupação que nós temos com Alzheimer, no ano passado, eu tenho estado nas conferências de Alzheimer, no ano passado, a conferência de Los Angeles, eu fui apresentar um trabalho, e os últimos dados que nós temos da Alzheimer Association, nos Estados Unidos, só para vocês terem uma ideia, que hoje nos Estados Unidos, nós temos um diagnóstico de Alzheimer a cada 65 segundos. Esse número, em 2050, daqui a 30 anos, ele vai subir para um diagnóstico de Alzheimer a cada 37 segundos. Então, hoje, nos Estados Unidos, um paciente é diagnosticado com Alzheimer a cada 65 segundos, em média. Alzheimer nos Estados Unidos, hoje, mata mais do que câncer de mama e câncer de próstata, se a gente somar os dois. Acomete pessoas acima de 60 anos, mais as mulheres, portanto, os números, hoje, 5,7, em 2050, 16 milhões de pessoas serão acometidas pelo Alzheimer, que hoje já é a sexta causa de morte nos Estados Unidos. A gente vai falar um pouquinho mais sobre as consequências do Alzheimer, mas eu queria antes mais nada dizer que ninguém morre de Alzheimer. As pessoas morrem em decorrência da doença. A causa mais comum associada ao Alzheimer são as causas respiratórias, devido à disfagia, devido à pneumonia aspirativa, e depois, em segundo lugar, vem as cardiopatias, e depois as doenças renais. Mas a maior causa de morte associada ao Alzheimer são as causas respiratórias. No Brasil, esse número é de 27,5 milhões de idosos que tem no Brasil. Hoje, aproximadamente 2 milhões têm Alzheimer. Então, de novo, dos 27,5 milhões de idosos que tem no Brasil, nós temos 2% composto por pessoas com Alzheimer. veja, é um número muito alto, ainda que a gente considere, turma, que a metade dessas pessoas que têm Alzheimer não sabem que têm doença. Então, repetindo, esse número que vocês estão vendo aí, 27,5 milhões, não são 27,5 milhões de pessoas com Alzheimer. O Brasil, hoje, tem aproximadamente 14,5 da sua população, que é de 208 milhões de habitantes, composta por idosos. Então, 27,5 milhões de idosos, desse total, aproximadamente 2 milhões têm doença de Alzheimer. Sendo que a metade não tem o diagnóstico, trata como se fosse outra doença. A doença de Alzheimer está hoje entre as 10 causas de morte no mundo inteiro. Veja que no ano 2000, ela nem aparecia entre as 10. No ano 2000, nós tínhamos ainda o AVC, o infarto, as doenças respiratórias, o DPOC, nós temos a diarreia como quinto lugar, a tuberculose sexta, a AIDS sétima, a AIDS, no auge lá dos anos 80, chegou a matar quase 3,2 milhões de pessoas por ano. Hoje, ela mata só 800 mil, quer dizer, um só entre as, mas diminuiu muito. E nós não tínhamos as mortes nas estradas em décimo lugar. E hoje, nós temos, então, o último dado, 2016, a quinta causa de morte. Sempre quando falo de Alzheimer, eu quero lembrar do envelhecimento. Aí, eu coloco essa figura midiática, que eu sei que muitos devem estar se perguntando, poxa, mas o que tem a ver essa figura do Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. Essa foto, ela corresponde ao dia 19 de novembro de 1969. 19 de novembro de 1969. Estádio do Maracanã, estádio Mário Filho, o jogo entre Santos e Vasco da Gama. Aos 33 minutos do segundo tempo, o Pelé sofre um pênalti, cometido pelo zagueiro Fernando do Vasco, e ele põe a marca lá na cal, bate o pênalti e faz o milésimo gol. O goleiro é do... O Pelé, ele faz o gol no goleiro Andrada, do Vasco da Gama. Por que essa data é importante aqui para a nossa discussão de hoje? Muitos devem estar achando estranho. Porque o Pelé, quando ele faz o milésimo gol, ele pega a bola, você já deve ter visto isso em imagens, e ele vai até o centro do campo. O Maracanã estava lotado, porque estava todo mundo esperando a hora que ele ia fazer o milésimo gol, era uma data esperada pela imprensa mundial. Então, os fotógrafos vão lá no meio do campo, o jogo nem acabou ainda, colocam o microfone lá para o Pelé e falam alguma coisa, vai reiniciar a partida, mas antes disso há uma invasão da imprensa. Aí o Pelé diz a seguinte frase, ajudem as criancinhas que precisam de pouco e de quem tem muito. E ele complementa, o Brasil precisa cuidar das suas criancinhas. Por que o Pelé fala isso, turma? Porque em 1969, 1970, nós tínhamos uma pirâmide populacional do Brasil composta na sua base, na maioria, por crianças e adolescentes, adultos, jovens, e lá no pico da pirâmide, como vocês estão vendo aí, nós tínhamos uma minoria composta por idosos. Então, ser idoso nos anos 70 é ter uma expectativa de vida de 60 anos. normalmente as pessoas que viviam depois de 60 anos elas estavam fora da estatística, fora da curva. Pegando desde a era cristã, onde a expectativa de vida era de 32 anos, depois, início do século XX, 40 anos, e anos 70 ela sobe para 62 anos. Hoje, a expectativa de vida do brasileiro, do brasileiro, por exemplo, é de 75,8. Nós vamos falar sobre isso. Então, reparem que nos anos 70, você tem essa pirâmide, com a menor parte composta pelos idosos, e a grande maioria pelas crianças e adolescentes. Agora, olha a pirâmide do lado direito, que é a de 2018, que mostra uma pirâmide desfigurada, né? Pirâmide desfigurada. Nós temos uma distribuição totalmente desproporcional, mas vocês começam a perceber que esse triângulo, que era a pirâmide dos anos 70, hoje ele está com uma figura, assim, não tem uma figura geométrica que expresse, porque você começa a perceber que os idosos estão começando a ocupar uma faixa importante da população. A proporção que era antes de 1,5%, 1,8%, ela está subindo para 10%, 12%. Isso se a gente colocar por faixas etárias como 60 aos 69 anos. Se a gente pegar o idoso, que no Brasil é a pessoa que tem igual a mais de 60 anos, diferente dos países desenvolvidos, que é 65 anos ou mais, aqui é 60 anos, você vai perceber que essa faixa já está chegando quase em 15%. Então, hoje a frase do Pelé, ela estaria totalmente demodê, né? Porque o que o Brasil precisa cuidar hoje? Hoje o Brasil precisa cuidar dos seus idosos. Hoje a gente precisa de programas de governo voltados à população idosa. Ah, Gustavo, mas tem lá a Política Nacional do Idoso, tem o Estatuto do Idoso, tem escrito, bonito, publicado no Diário Oficial, mas cadê as ILPIs? Cadê a assistência ao idoso no atendimento primário, por exemplo? Então, essa demanda demanda que o Pelé gerou correta, né? Nos anos 70, hoje ela mudou bastante. Veja a população mundial, o número que ela vai chegar em 2050, essa população mundial, ela deve chegar a aproximadamente 2,5 bilhões de pessoas, né? E nós teremos 30% da população mundial no ano de 2100, composta por idosos. Não precisa ir muito longe, não. Em 2050, daqui a 30 anos, nós teremos 21% da população mundial, um quinto, formada por idosos. é um número bastante alto, né? O envelhecimento, ele se manifesta por aquilo que a gente chama de senescência, que é o envelhecimento relacionado ao processo fisiológico, e a senilidade, que é o envelhecimento relacionado a doenças crônico-degenerativas, as demências, como é o caso do Alzheimer e outras que a gente vai citar aqui. E essas duas formas de envelhecer, ou essas duas modalidades, elas cursam com características bastante semelhantes, claro que com prevalência em momentos diferentes da vida. Por exemplo, a autonomia, a perda da liberdade, a perda da independência, ela pode variar muito no indivíduo senescente como no indivíduo senil. As principais doenças dos idosos compreendem as doenças cardiovasculares, como a hipertensão, o infarto, as doenças respiratórias, o câncer, as infecções, porque o idoso, ele sofre uma perda gradual do fator relacionado à imunidade, ao processo imunológico, a osteoartrose, a osteoartrite, o diabetes, e aí nós temos as demências, e quando a gente fala em demência, a gente vai lembrar da demência de Alzheimer. Agora, é sempre importante lembrar que existem outras demências. A gente pode dividir as demências em as demências reversíveis e as irreversíveis. As demências reversíveis, 65% delas serão Alzheimer. Mas a gente tem que lembrar que nós temos corpúsculos de Lewy, nós temos frontotemporal, nós temos vascular, nós temos a demência de Pique, nós temos a demência de Huntington, nós temos a demência Kretzfeld-Jak, o jaco biomedical, o calcurese, conhecida como doença da vaca louca, e nós temos as demências reversíveis, que são aquelas ligadas a fatores metabólicos, a zootemia, ligada ao hipotiroidismo, ligada à depressão, ligada a AIDS, enfim, e são considerados como reversíveis. O nosso desafio, então, são as demências irreversíveis, entre elas, a demência de Alzheimer. Todas elas compreendem uma espécie de síndrome que afeta fatores e fatores relacionados à cognição. Então, o indivíduo com Alzheimer, ele cursa normalmente com alterações cognitivas, que a gente chama de declínio cognitivo leve, o DCL, ou MCI, Multicognitive Empowerment, e aí depois ele avança para alterações do comportamento. Então, normalmente, a gente vai falar das fases da doença de Alzheimer, fase leve, fase moderada, fase avançada, na fase leve ele começa com declínio cognitivo, depois na fase moderada esse declínio ele é acentuado com a presença de muitos psicóticos, irritabilidade, alterações de comportamento, sintomas depressivos e outras questões relacionadas ao comportamento. Bom, a doença de Alzheimer, ela foi identificada pela primeira vez em 1906, por um neuropsiquiatra alemão chamado Alois Alzheimer. Eu gostaria que você tivesse bastante atenção nesse trecho, porque, além de importante, ele é bem curioso e ele vai explicar para nós, da área da saúde, nós, farmacêuticos, enfermeiros e demais profissionais, por que que essa doença teve os primeiros medicamentos para o seu tratamento lançados há tão pouco tempo atrás? Por que que uma doença que foi descoberta em 1906, veja, mais de um século atrás, teve o primeiro medicamento para o seu tratamento lançado só em meados, no começo dos anos 90 e 93? Por que demorou tanto? Vamos acompanhar agora. Então, essa doença foi identificada pelo Alois Alzheimer em 1906, no Congresso do Sudoeste da Alemanha, de neuropsiquiatria, e lá ele apresentou o caso de uma paciente chamada Frau Auguste Di, uma mulher de 51 anos de idade, veja a figura dela aqui do lado direito, veja uma mulher, veja uma pessoa de 51 anos de idade no começo do século, olha a aparência dessa senhora de 51 anos, então é para entender também o que que é o envelhecimento hoje, quando a gente conta com elementos como nutrição, com medicamentos, enfim, as tecnologias, que você hoje tem pessoas de 60, 70 anos, que não tem aparência tão envelhecida quanto essa senhora aqui. Mas a Frau Auguste Di, ela se apresentou no consultório do Alzheimer, se queixando de lapso de memória, isso lá em 1906, se queixando de transtornos de comportamento, ela relata que tinha alterações súbitas de comportamento, ficava muito irritada, nervosa, em alguns momentos ela quebrou coisas da casa, prato, jogou coisas no chão, ela passou a ter uma, ela passou a ter uma espécie de uma, de uma neurose, uma espécie de uma, uma ideia fixa de que o marido tinha um marido, então ela mudou totalmente o comportamento dela. Bom, essa mulher, ela falece alguns meses depois, e o Alzheimer tem aquilo que a gente chama de insight, né, do cientista, ele resolve abrir o cérebro dela pra dizer, pra ver o que que tá acontecendo, porque nunca havia sido relatado um caso desse na ciência, nunca havia sido relatado características desse processo demencial, aliás, as demências não eram ainda identificadas como demência, as pessoas com demência no início do século, isso perdurou até os anos 80, e vocês vão se lembrar através de parênteses de vocês, elas eram chamadas de caducas. esclerosadas, a gente não usava o termo demente, ah, esse velho é tacadu, esse velho é esclerosado, então a frauobucidi, depois da morte dela, o Alzheimer abre a região pré-frontal, a gente chama hoje de neocórtex, na neurociência, ele abre o neocórtex dela, a região pré-frontal, e quando ele abre, ele percebe a deposição de placas senis e o que a gente chama hoje de emaranhados neurofibrilares, que nada mais é, respectivamente, do que a deposição da proteína beta-amiloide, fração 5042, e a deposição da proteína tal fosforilada, que provoca esse oligômero, como se fosse, grosseramente falando, eu digo, é como se você fosse fazer miojo e colocasse pouca água, todo mundo já fez miojo, já viu alguém fazendo, fica aquele macarrão engrunhado, é isso que a proteína tal faz no neurônio. Então, o Alzheimer, quando ele vê esse relato, quando ele vê essa imagem, ele chama essa doença de doença peculiar dos neurônios do córtex central. Então, obviamente, o Alzheimer não vai chamar, olha, eu vou chamar de doença de Alzheimer, ele me homenage, não, ele chama de doença peculiar dos neurônios do córtex central, isso é 1906. Só que de lá, daquela data em diante, outros relatos vão aparecendo, vão surgindo, muito semelhantes a Fraal-Augustidi. Então, em 1910, o preceptor, o chefe de equipe, o médico que era o chefe do Alzheimer no hospital, o chefe de equipe, o preceptor, chamado Emil Krapelay, ele batiza essa doença de doença de Alzheimer em homenagem à Lois Alzheimer, que faleceria cinco anos depois em 1915. O que é importante a gente ressaltar aqui, turma? Que essa doença foi, então, descrita em 1906, batizada de doença de Alzheimer em 1910, só que somente em 1995, 85 anos depois, é que médicos da Universidade de Frankfurt, na Alemanha, ao vasculharem os arquivos da Faculdade de Medicina, gavetas, manja gaveta, arquivo que está lá fechado, eles começam a ver os papéis do Alzheimer, os relatos que o Alzheimer fez há 85 anos atrás, que ficaram guardados, ficaram escondidos da medicina, escondeu. Alguém arquivou e nunca mais se falou nisso. Então, durante 85 anos, a gente chamou isso de demência senil, chamamos isso de esclerose, de caduquice. Eu me formei farmacêutico em 1993, então eu usei muitos livros que vocês estão usando hoje, edições anteriores, Gaiton, Goodman-Gilman, Hangdale, Mosby, Golan, Katsung, Penildon, todos esses livros de farmacologia, de anatomia e de fisiologia, e não tinha o relato de Alzheimer, porque essa doença, até o início dos anos 90, ela não era descrita na literatura, até você vai falar, pô, Gustavo, anos 90, 30 anos atrás, é pouco tempo. Em termos de cronologia, foi ontem, turma, pouquíssimo tempo. Em termos de cronologia, aqui para a questão da ciência, né? O que é a doença de Alzheimer? A doença de Alzheimer é um processo neurodegenerativo que atrai os neurônios, iniciando por uma região do cérebro chamada hipocampo, que é uma região que você tem no centro do cérebro, no sistema límbico, que é do tamanho do seu dedo polegar, dividido por dois. Uma parte fica do lado esquerdo e outra parte do lado direito. O hipocampo, ele é responsável por armazenar toda a memória de curto prazo e transformar essa memória de curto prazo em longo prazo. Claro que o nosso cérebro, isso a neurociência explica, ele se usa de artimães, ele sabe aquilo que é aproveitável ou não para ele. Então, tem coisas que a gente transforma em uma espécie de sinapse anatômica e outras coisas viram uma sinapse funcional e depois você esquece. Então, andar de carro, andar de bicicleta e outras coisas que você aprende a andar, caminhar. Caminhar é algo que você faz desde quando você tem sete, oito meses de idade, você caminha até hoje. Você cai, mas é uma atividade que ela está registrada lá e a sua memória sabe como é que você caminha. Então, só que na doença de Alzheimer, a destruição, ela começa por essa região chamada hipocampo e ela avança para o córtex entorrinal. Depois do córtex entorrinal, aí a gente tem uma espécie de um spread, que é um espalhamento desse processo neurodegenerativo por outras partes do cérebro. Daí a gente explica, então, por que a doença de Alzheimer começa com o indivíduo esquecendo fatos que acabaram de acontecer, mas lembrando fatos da infância. Então, você vai ver que um idoso com Alzheimer, você fala o seu nome para ele, ele vai perguntar o seu nome daqui a 30 segundos de novo. Daqui a um minuto ele vai perguntar de novo. E vai ficar perguntando porque ele não consegue registrar a memória de curto prazo, ela é apagada. Mas ele, essa pessoa, se for uma senhora, por exemplo, ela consegue lembrar a cor do vestido que ela usou, sei lá, na primeira comunhão há 70 anos, ou ela consegue se lembrar um detalhe do casamento dela. Porque a memória de longo prazo não é apagada no início da doença de Alzheimer, porque o hipocampo é que é atingido. Depois, as outras regiões que, onde a gente evoca a memória, é que serão, que serão desativadas. Lembrando aqui o processo de memória, ele é evocado. Nós sabemos que a memória, ela está armazenada em algum ponto. O que a doença de Alzheimer faz é impedir a evocação da memória. Ela não é apagar a memória, é impedir a evocação, impedir aquilo que faz com que você lembre daquele fato e traga ele para os dias atuais ou para o momento que você precisa. Veja o tamanho do cérebro. Normal, e aqui um cérebro com Alzheimer, olha o processo neurodegenerativo, e aí se a gente colocar esse cérebro com Alzheimer dentro do cérebro normal, olha a quantidade de massa neuronal que o indivíduo perde. Vamos fazer uma conta rápida, pessoal. Vocês sabem quantos neurônios nós temos? Segundo a neurociência, e isso graças a uma brasileira chamada Suzana Herculano Roosevelt, da Federal do Rio de Janeiro, que em 2009, através de um trabalho de mestrado de um aluno dela, que ficou intrigado e não achou, ela conseguiu criar um método para contagem de neurônios. Então, graças a uma brasileira, deveria ter crio um prêmio Nobel, nós descobrimos que nós temos, portanto, 86 bilhões de neurônios. Esses 86 bilhões de neurônios conseguem se ligar até cerca de outros 18 mil. Um neurônio consegue se ligar até, no máximo, outros 18 mil neurônios. Isso vai depender, o colinérgico se liga muito, o serotoninérgico um pouco menos, o gabairgico mediano, então, dependendo a ligação pode ser maior ou menor. Esses 86, 86 bilhões de neurônios que vão fazer cerca de 100 bilhões de células gliais, a célula glial, aquela que protege o neurônio, que é o astrócito, o oligodentrócito, etc., vão produzir, veja o número, 1,5 vezes 10 elevado ao exponencial 14 de sinapse. Então, os nossos neurônios produzem 1,5 vezes 10 elevado ao exponencial 14 de sinapse. Isso dá alguma coisa em trilhões de sinapses. Uma pessoa com 60 anos em estado rígido, que não fuma, que não bebe, que não tem nenhuma doença neurodegenerativa, que controla a pressão, etc., ela vai perder 4% dessa velocidade de transmissão nervosa, que pode parecer um número pequeno, mas se você pegar 4% de 1,5 vezes 10 elevado a 14, ou seja, 4% de 115 trilhões, esse idoso sem ter Alzheimer aos 60 anos, ele perdeu quase 6 trilhões de sinapse, sem ter Alzheimer. Se esse indivíduo tiver Alzheimer, você vê o prejuízo que acarreta no sistema cerebral, na memória, a cognição desse indivíduo. O diagnóstico de Alzheimer é muito complexo hoje, né, turma? Acho que vocês acompanham, já leram sobre isso, né? Diagnóstico 100% de Alzheimer hoje, só é possível, pós-mortem, você abrir a caixa craniana pré-frontal e você vê, não precisa nem de microscópio, macroscopicamente você vê os emanados, os oligômeros e a placa senil. Agora, como é que a gente faz isso com a pessoa em vivo, em vida? Como é que a gente faz isso? Nós temos três vias. A imagem da ressonância magnética, em alguns casos do automo, mas a gente usa muito mais a ressonância, a via dos exames hematológicos e sorológicos e bioquímicos, então a gente vai fazer hemograma, a gente vai olhar plaqueta, a gente vai olhar B12, a gente vai olhar hemoglobina, nós vamos olhar colesterol total, frações, nós vamos olhar hormônio tiroidiano, principalmente T3 e TSH, T4 já não se olha tanto mais, vamos olhar VDRL, VDRL lembra, aquele exame de sífilis, porque um dos primeiros sinais e sintomas da neurocífilis é igual à perda de memória de Alzheimer, então uma das primeiras coisas que o geriatra faz é pedir o VDRL, ou então ele vai avaliar seus hábitos de vida, porque ele pode suspeitar de uma neurocífilis e tem que descartar a neurocífilis. Então a primeira via repetindo, imagem, ressonância, a segunda via, exame de sangue, hematológico, bioquímico e sorológico, e a terceira via, o exame de avaliação de comportamento. Os mais utilizados, a gente chama de mini mental, que é o mini exame do estado mental, que é um score, você vai medir a cognição da pessoa, você vai fazer perguntas para ela e ela vai te responder as perguntas, essas perguntas têm pontos e no final você tem que somar X pontos, no caso aqui específico do mini mental, tem que ser 30 pontos para mostrar que você não tem declínio cognitivo. Entretanto, se a pessoa que faz o mini mental for analfabeta ou não for totalmente alfabetizada, a nota de corte dela pode cair de 30 para 17, para 18, porque como nesse mini mental a gente vai fazer perguntas que vai exigir raciocínio, lógica, até aritmética, o analfabeto vai ter dificuldade. Além do mini mental, nós temos a prova do relógio, que é a mais fantástica de todos, a clock drown, que é uma sessão onde o médico vai pedir para o idoso que está com suspeita de Alzheimer desenhar um relógio. E aí as surpresas são incríveis, porque a gente não dá para entrar no detalhe aqui, mas algumas questões de como você faz o relógio, como é que você posiciona principalmente o ponteiro grande, o ponteiro pequeno, podem dar indícios de declínio cognitivo. Também as AVDs, avaliação da vida diária do paciente, se ele consegue escovar o dente, se ele consegue tomar banho, se ele consegue se alimentar, se ele consegue controlar sua vida financeira, se ele consegue se vestir, isso, de novo, comportamento, imagem e sangue, você vai chegar ao diagnóstico de Alzheimer. As fases, doença de Alzheimer, ela leva em média em média, embora nós tenhamos casos hoje de pessoas que vivam 16 anos, mas temos casos de pessoas que vivam 3 anos, que vivem 3 anos. Por quê? Porque o estágio inicial é o estágio onde a doença já está manifestada, mas nesse momento o indivíduo tem o declínio cognitivo, então aquele momento em que ele esquece coisas, esquece palavras, ele esquece uma coisa no lugar, não lembra onde colocou, ele às vezes se perde em locais familiares, tem dificuldade, tem que perguntar para alguém como volta para casa, então ele começa a ter esses lapsos de memória, e ele começa também a mostrar desinteresse por coisas que ele sempre gostou, inicialmente, esses são os sintomas mais comuns, depois ele começa a ter, aliás, ele também tem a fala alterada, alguns problemas de audição, depois ele avança para o estágio intermediário onde ele começa a ter incapacidade de gerenciar a sua vida, ele começa a ter dificuldade de realizar atividade da vida diária, ele começa a ter limitação, ele começa a ter sintomas de alteração de comportamento, então no estágio intermediário do paciente começa a ter irritabilidade, ele começa a ter sintomas depressivos, e começa a ter quadros de delírio, muito parecido com sintoma positivo de quem tem esquizofrenia, então é uma fase onde o peso da doença começa a se manifestar para ele, e também para as pessoas que cuidam dele, nesse caso, familiares e até mesmo cuidador. E no estágio avançado, esse paciente já está numa cadeira de roda, já está usando fralda, não consegue se alimentar mais, está usando sonda para se alimentar, não reconhece mais ninguém, lembrando que no estágio intermediário, voltando, as crises, elas são muito fortes, nesse momento a família tem que esconder faca, tem que esconder tesoura, objetos cortantes, esconder a chave da casa, do carro, e é quando o idoso, ele começa a atacar o próprio familiar, ele vai atacar o filho, a filha, vai atacar a esposa, vai atacar o marido, porque ele não reconhece mais aquela pessoa, apagou totalmente da memória, então é uma fase muito dura, as frases mais comuns que eu encontrei em prontuários, eu fiz um trabalho de voluntariado por dois anos na UMPQ, Instituto de Psiciatria da Faculdade de Medicina da USP em São Paulo, então todos os prontuários de Alzheimer do HC passavam por nós na UMPQ, aquelas pessoas esquecendo o fogo aceso, os relatos mais comuns, esquecer o fogo aceso, o ferro de passar a roupa ligado, e ela começa a guardar coisas em lugares assim, em lugares que não tem nada a ver, café na geladeira, sapato dentro da geladeira, sapato no armário, café no armário de roupa, na gaveta de roupa, ela começa a dizer que ela fez aquilo por muitos anos, não se interessa mais por fazer aquilo, começa a ter conversas banais, sabe que hoje em dia é muito fácil ter conversas banais, infelizmente, mas é a fase em que o idoso começa, por exemplo, a usar palavras, começa a falar palavrão e nunca falou, começa a querer mudar partes do corpo, partes íntimas quando está em grupo, em pessoas, começa a perguntar toda hora se reformar a casa, não reconhece mais da sua casa, começa a dizer, ah, vocês me tiraram da minha casa, vocês, cadê a minha casa, eu quero a minha casa de volta, aí você pega o idoso pela mão, essa técnica, a gente sai da casa, dá a volta, entra de novo, aí ela fala, ah, agora eu estou em casa, então, a pessoa tem dificuldade de tomar pequenas decisões, que roupa que eu compro, que eu ponho, então, às vezes, a pessoa põe duas camisas, uma por cima da outra, duas meias, duas camisas, você vai perceber o idoso com Alzheimer colocando duas camisas, uma meia de cada cor, porque ele tem dificuldade de tomar decisão, então ele vai lá e almoça duas vezes em sequência, vai tomar banho várias vezes, porque esquece que tomou banho, quais são os fatores de risco para Alzheimer? Primeira idade, né, turma, de 60 a 69 anos, a chance de ter Alzheimer é de 0,7%, tá, dos 69 a 79 anos, essa chance aumenta para 25%, e daí para cima, 50%, qual é a faixa mais comum de risco de Alzheimer, 60 aos 90? Ah, Gustavo, quer dizer, então, que se eu tiver 91 anos, eu estou livre do Alzheimer? Não necessariamente, a faixa é comum. E se eu tiver 50 anos, eu também não vou ter Alzheimer? Depende, porque existe uma doença de Alzheimer chamada DAF, que é a doença de Alzheimer familiar, que ela comete pessoas abaixo de 50. Vocês assistiram o filme, devem ter assistido, se não assistiram, assistam, deve ter no Netflix, mas tem no YouTube, é o filme que ganhou Oscar agora há quatro anos atrás, chamado Para Sempre Alice, Steel Alice, um filme de Hollywood com aquela Juliane Moore, ela faz o papel de uma professora de 54 anos com Alzheimer, só que esse Alzheimer que a Juliane Moore teve no filme é a DAF, que é a doença de Alzheimer familiar, só que a prevalência dela é de 1 a 6% só do total dos casos, ela é muito pouco prevalente. Eu tive no mestrado, no mestrado a gente testou uma droga chamada Rivastigmina, que chama Exelon, que é um remédio que hoje é vendido para tratar a doença, a doença não tem cura, mas ela tem um tratamento para mitigar os efeitos, os malefícios, e a gente usou essa droga na forma transdérmica, que é o PET, na forma oral, e nós tivemos uma moça de 37 anos com Alzheimer, isso foi em 2008, 37 anos, só que essa doença familiar, ela é muito, ela avança muito rapidamente, essa garota morreu em 6 meses. Então, é um caso raro, mas que acontece. O que mais que envolve risco para Alzheimer? Doença cardiovascular, hipertensão arterial, eu não estou dizendo que se a pessoa tem pressão alta, ela vai ter Alzheimer, mas se ela tem a predisposição para ter Alzheimer, a hipertensão vai acelerar o processo. Por que isso, turma? Porque a doença de Alzheimer, como eu vou falar daqui a pouquinho, a causa hoje conhecida, que é a deposição de beta-amiloide de proteína tal, essas proteínas começam a se acumular no cérebro do indivíduo que vai ter Alzheimer 30 anos antes. Então, hoje a ciência sabe que 30 anos antes, o processo neurodegenerativo, ele começa, só que os sintomas vão acontecer só daqui a 30 anos. Então, se você já tem essa doença no curso, sei lá, você está com 50, 45 anos, e você tem pressão alta, ou obesidade, ou você bebe muito, você tem problema de colesterol, ou você tem diabetes, isso tudo vai interferir no avanço mais rápido dessa doença, e a sua qualidade de vida tende a ser muito pior. O que mais que é um fator complicador para o idoso com Alzheimer? A ausência de rede social, que é a ausência de social media. Não estou falando de Facebook, de Twitter, de Instagram, estou falando de contato com pessoas. Lembrem-se que o último censo de Bejeré mostrou que 30% da população do Brasil, aliás, 30% dos idosos no Brasil vivem só. De novo, o IBGE, o último censo do IBGE, mostrou que 30% dos idosos no Brasil vivem em solidão, moram sozinhos. Por quê? Porque é a lei natural da vida, cruel, mas é. O filho ou a filha vai se casar, vai fazer uma faculdade, vai mudar, vai sair aí de Linz, vai vir morar em São Paulo, vai morar em Belo Horizonte, e aí o idoso fica sozinho em casa. Isso tentua o processo nervo degenerativo. Não praticar atividade física, você já deve ter ouvido falar no hormônio chamado irisina, a prática da atividade física estimula a liberação de irisina pelo músculo, que aumenta as conexões neuronais e aumenta principalmente a chamada massa branca do cérebro. Isso é muito importante. Então, praticar atividade física não é mais só uma atividade para você ter a barriga tanquinho, para você ter lá a questão da estética, embora isso seja importante para muita gente também. Mas a prática da atividade física, ela é também um fator neuroprotetor. Claro que eu não estou falando que todo mundo tem que fazer duas horas de esteira agora, falar, o cara lá foi dar uma palestra e falou que o senhor praticou atividade física, eu não vou ter Alzheimer. Não é isso. Vai ficar moderadamente, vai melhorar a sua conexão neuronal. E vai te dar mais qualidade de vida caso você tenha tabagismo, baixo nível educacional. Então, eu vou contar uma história. Em 2018, eu fui também num congresso de Alzheimer em Chicago, fui apresentar um trabalho e aí eu assisti uma palestra onde eu fiquei até espantado, pois fui ler mais a respeito, um americano, quando ele colocou com fatores de predisposição para ter Alzheimer, ele colocou lá alcoolismo, tabagismo, hipertensão arterial, diabetes, mas ser hispânico. Falei assim, ser hispânico? O cara está dizendo que o fato de nascer na América Latina, sim, né? Porque o que acontece, o hispânico, comparando, por exemplo, com a população norte-americana, que é o que estava sendo discutido nessa palestra, ele tem um baixo nível educacional. Basta ver o nosso IDH. Nós somos um país que ainda tem uma grande parcela de pessoas analfabetas e pior, nós temos uma grande parcela de pessoas analfabetas funcionais. É aquele cara que sabe ler e escrever, mas ele não entende nem o que ele está lendo, nem o que ele está escrevendo, ele não sabe interpretar um texto. E isso favorece o avanço de uma demência. Por isso que, eu vou falar no meu último slide, não esse, mas daqui a pouco no último slide, eu vou frisar para vocês que é muito importante praticar essas atividades agora quanto jovem. Ler, estudar, não é estudar, ler, praticar atividade física, eu vou falar daqui a pouco sobre isso. depressão acentua, depressão acentua e ela pressa o processo neurodegenerativo e nós sabemos que o braço dos cromossomos 14, 19 e 21 vão ter alterações que estão ligadas à doença de Alzheimer. E aí, quando vocês veem o cromossomo 21, vocês lembram, obviamente, que da síndrome de Down, da trissomia de 21. Pacientes com Down que sobreviverem após 50 anos, que viverem mais de 50 anos, terão Alzheimer na sua grande vida. Então, nós sabemos que hoje, 14, 19 e 21 é uma predisposição para ter Alzheimer. A primeira hipótese que se testou para tratar a doença de Alzheimer foi a chamada hipótese colinérgica. Por quê, turma? Porque a sinapse colinérgica é a mais importante e a mais diretamente envolvida com o processo de aquisição da memória. Nós vamos lembrar que a acetilcolina é produzida através da acetil-CoA, a molécula de acetil-CoA, mais a colina que vem da dieta e mais a colina acetil-transferase que é uma enzima que vai fazer essa, que vai auxiliar nessa reação de colina com a acetil-CoA. E aí nós vamos formar a acetilcolina. Essa acetilcolina, então, ela é sintetizada, ela é armazenada em vesículas e depois ela é liberada. Depois da sinapse, na fenda pós-sinática, essa acetilcolina, ela tenta ser destruída. Caso contrário, nós teríamos uma exacerbação colinérgica, uma ativação exacerbada do sistema nervoso autônomo parasimpático. Mas aí o que acontece? Como nós sabemos que pessoas com Alzheimer perdem muitos neurônios colinérgicos, lá nos anos 90, a indústria farmacêutica desenvolveu medicamentos à base de substâncias capazes de inibir a acetil e a butirilcolinesterase, que são duas enzimas que destroem a acetilcolina. Trocando em miúdos, se eu preciso de acetilcolina e eu, com Alzheimer, essa acetilcolina vai ser clivada naturalmente, eu vou usar, então, um remédio que vai impedir essa clivagem, então eu vou ter mais acetilcolina. Então, essa foi a ideia da indústria farmacêutica quando ela desenvolveu três, quatro drogas, né? Três como inibidores de esterase e uma como inibidor de glutamato. As três drogas inibidoras da esterase, do anepesil, galantamina e rivastigmina e o inibidor de aspartato ou glutamata mimantina, já que o glutamata é excitatório e a sua inibição promove aumento das concentrações da acetilcolina. Então, isso foi propagado a partir de 93. Foram quando surgiram as primeiras drogas, que são as drogas usadas até hoje para Alzheimer. Além dessas drogas, nós usamos também medicamentos de suporte, como vitamina E, ômega 3, vitamina C. Por quê? Porque elas são antioxidantes. E nós sabemos que, além do processo provocado pela deposição das proteínas tal, fosforilada e beta-amiloide de inflação 40 e 42 aminoácidos, que promovem o Alzheimer, nós temos também o processo neurodegenerativo causado pelo estresse oxidativo. Lembra do estresse oxidativo? Formação de radicais livres. Então, essas substâncias antioxidantes, elas melhoram a defesa do neurônio, elas melhoram a condição da membrana do neurônio frente a esse estresse oxidativo. Então, é muito comum vocês verem pessoas com Alzheimer tomando vitamina E, tomando ômega 3, vitamina C, que vai auxiliar nesse processo, digamos que, prorrogando o avanço da doença. também pode tomar o ginkgo biloba, que é uma espécie de ativador da insinuação cerebral. Existem algumas drogas anti-inflamatórias que hoje estão sendo desenvolvidas, porque, mais uma, eu sei que é muita informação, mas assim, uma doença de alça características. Além de ser uma doença neurodegenerativa, hoje ela é vista como diabetes tipo 3, devido à resistência insulínica e ao acúmulo de açúcar no cérebro. Vamos lembrar que 25% do açúcar que você consome, ele vai para o cérebro para gerar ATP. E, além disso, a doença de Alzheimer é uma doença inflamatória. Então, daqui a pouco, aqui uma delas é um anti-inflamatório específico para a inflamação cerebral. Não adianta você tomar ele para dor de garganta. Eu estou com uma amidalite e vou tomar ele. Não. Ele é anti-inflamatório que vai agir na cascata lá da fosfolipasa 2, acaracridônico, cox-1, cox-2, mas especificamente no processo neuronal. As estatinas, porque há uma relação entre a produção dessa beta-amiloide, dessa proteína, a partir da APOE4, que é a poliproteína 4, que é produzida no fígado e tem relação com a síntese de colesterol. Estrógenos, principalmente estrógenos nas mulheres, porque há alguns trabalhos que mostram uma relação entre a redução na produção de estrógeno e o avanço rápido da doença. E aí o lado mais complicado, porque a partir da fase moderada, esse paciente vai precisar fazer o uso de psicofarma. Então, entenda, além de ele fazer o uso de um desses medicamentos que eu citei, ele vai tomar ou o donepesil, ou a rivastigmina ou a galantamina, ou a memantina. Dependendo do caso do paciente, o médico vai fazer do anepesil mais memantina, ou rivastigmina mais memantina, ou galantamina mais memantina. Então, esse vai ser o tratamento de base para a doença. Só que lembra que eu disse que o paciente, no estágio moderno, começa a apresentar sintomas depressivos, psicóticos, irritabilidade, etc. Então, é nesse momento onde o médico vai precisar inserir no tratamento desse paciente drogas como antidepressivos, os mais usados em pacientes com Alzheimer, a venlafaxina e o citalopran. A gente usa pouca floccetina por causa da alteração de peso. Vamos usar por surtos psicóticos, quesperidona, olanzapina, em alguns casos o oloperidol, que é o psicótico atípico de primeira geração, e em alguns casos até mivioquetiapina. Vamos usar para os quadros de irritabilidade, insônia, normalmente é o lorazepam ou bromazepam, a gente não usa muito de azepam, e devido a essa grande quantidade de medicamento, pela questão de reação adversa à rivacigmina, adonipizil, alquilantamina, ele vai ter muita náusea, ele vai ter muita dor de cabeça, ele vai ter constipação, ele vai ter ação do peso. Então, o médico é obrigado a incluir no tratamento dele. O medicamento para melhorar a condição da náusea, sei lá, uma bromoprida, uma ondance entrona, menos metoclopramida, a gente vê médico hoje prescrevendo um plazil para idoso, que é o que é proibido, não pode dar plazil para idoso, metoclopramida, por causa da alteração extrapiramidal, então ondance entrona ou a bromoprida, vai dar um medicamento para dor de cabeça, um analgésico, vai dar uma vitamina, porque ele perde muito peso, então ele vai tomar fárma com centro, e vai dar um medicamento para melhorar a constipação, então você vai ver o idoso tomando ou frutalax, ou movilax, ou tamarine, algum desses produtos aí para, ou lactulona, para melhorar, ativar o peristaltismo. E aí, em alguns casos, até fitoterápicos, como o resveratrol, a curcumina, outras terapias, muito importante hoje no tratamento da doença de Alzheimer, as outras terapias, não é só medicamento, então nós temos aí a musicoterapia, a prática do yoga, nós temos a questão do entretenimento, atividades sociais com a família, artes, enfim, tudo isso é um fator que ajuda bastante, como disse, não tem cura, mas melhora muito a condição do paciente. Então lá, as abordagens são específicas, que é usar uma daquelas quatro drogas, profiláticas, que é usar os antioxidantes, sintomáticas, que é usar os medicamentos que atuam no sistema nervoso central, os psicofármacos, e complementar, que é usar esses medicamentos para os sintomas ou para as reações adversas dos medicamentos que ele está tomando, a gente chama isso de cascata e atrogênica. Olha aqui os medicamentos, o primeiro medicamento para Alzheimer surgiu em 93, de novo, uma doença de 1906, demorou quase 90 anos para... porque a gente demorou para estudar essa doença. Então hoje, as drogas que tem hoje no mercado, dia 28 de outubro de 2020, são as mesmas que estão aí. Só tira a tacrina, porque a tacrina foi proibida alguns anos atrás porque ela é hepatotóxica. Então essas três drogas mais a memantina que eu citei lá atrás são quatro. Porque aqui eu coloquei só os inúmeros de esterase. Esses medicamentos não curam, os benefícios são de curto prazo, todos trazem toxicidade gastrointestinal, e nenhum deles consegue frear o avanço, apenas prorroga. E são drogas monofuncionais que atingem um alvo único. Então essa ideia até aqui é de trazer para vocês o que existe hoje para Alzheimer. Nesses dez minutos finais aqui, dentro do nosso tempo, eu vou tratar das novas perspectivas. Quais são as novas, quais são as promessas, quais são os pipelines, como a gente fala na indústria farmacêutica, os medicamentos que têm desenvolvimento, que devem chegar e quem sabe trarão uma perspectiva positiva para as pessoas com Alzheimer. Quais são as indústrias que estão desenvolvendo, quanto elas estão investindo, uma linha cronológica desses remédios. E aí a hipótese, qual a hipótese hoje? A hipótese hoje é que a doença de Alzheimer, ela não é mais provocada só pelo déficit de acetilcorina, que eu citei há dez minutos atrás. Hoje a hipótese é que a doença de Alzheimer, ela é provocada pelo acúmulo de uma proteína chamada beta-amiloide. Anota aí. Proteína beta-amiloide, que é um peptídeo de 40 ou 42 aminoácidos. Por que essa proteína causa Alzheimer? Primeira notícia, primeira boa notícia, todos nós temos a beta-amiloide, mesmo que tenha Alzheimer. Por quê? Porque a beta-amiloide é constitutiva do sistema nervoso, na verdade ela atua até como fator protetor dos neurônios. O problema, a má notícia, é que quando essa proteína tem que ser quebrada, clivada, para ela ser eliminada, ela vai ter ação de duas enzimas, a beta e a gamma secretase. Em pessoas com Alzheimer, a beta e a gamma secretase, elas vão quebrar essa proteína beta-amiloide num pedaço grande. Então imagina que essa proteína tem que ser quebrada em pedaços pequenos para ser eliminada no neurônio e aí a vida segue. Em pessoas com Alzheimer, essa quebra vai ser irregular, então essas partes que foram muito grandes que não foram quebradas em pedaços menores, elas vão ficar na superfície do neurônio e elas vão matar o neurônio. Isso a gente chama de placa senil. A segunda hipótese, olha, proteína beta-secretase, gamma secretase, vocês estão vendo aqui, a beta-secretase, tá vendo lá, quebra o neurônio num pedaço grande, tá vendo a figurinha aqui do lado direito? E aí eu formo a placa. E outra hipótese é a hipótese da proteína TAL. O que é a proteína TAL? Proteína TAL, boa notícia, nós todos temos TAL. TAL se escreve TAU, TAL. É uma proteína que ela dá sustentação no microtúbulo, ela dá sustentação para o neurônio, ela é super importante, nós temos a TAL. Só que a TAL, ela precisa ser fosforilada para depois ser eliminada. em pessoas com Alzheimer, ela é hiperfosforilada. Então essa hiperfosforilação, esse excesso de fósforo, causa o emaranhado que a gente chama de oligômero, que vai ser aquele macarrão enrolado no neurônio que vai matar o neurônio. Então essas são as duas hipóteses aceitas hoje. Quais são as drogas em pesquisa? Veja, esse material que vocês estão vendo agora é um material em primeira mão. Vocês não vão achar na internet, não vão achar nenhum livro, se quiser tirar foto, tá? Porque esse gráfico, essa tabela eu montei no congresso que eu fui agora em fevereiro desse ano, na cidade de Washington, lá nos Estados Unidos, dia 12, 13 e 14 de fevereiro, já tinha pandemia, mas ainda não tinha anunciado essa pandemia nos Estados Unidos, no mundo inteiro não tinha sido ainda anunciada como pandemia, então o trânsito pelos aeroportos estava normal e tal, e foi um evento que reuniu 550 cientistas do mundo inteiro, tinha três brasileiros só nos 550, doutora Leia Greenberg, que é uma médica que mora, que trabalha, hoje é professora titular na Universidade de São Francisco, na Califórnia, doutor Fabrício Ferreira, neurologista da Unifesp, e eu lá, Gustavo Alves, como farmacêutico, três brasileiros só, em meio a 550 cientistas, foi um evento muito bacana, a gente aprendeu bastante, então é isso aqui, é o que tem hoje para Alzheimer, isso tudo. Reparem que tem uma droga aqui em cima, solanizumab, estão vendo que ela está com risco? Pô, Gustavo, você montou a tabela errada e veio para a palestra e ficou a tabela com risco, cara? Não, não é isso. Ah, flagar com dor com santa de barra. Ela está arriscada por quê? Porque essa droga, ela estava em desenvolvimento até o mês de dezembro de 2016, e ela foi retirada abruptamente, porque os resultados mostraram as questões adversas que condenaram o uso desse remédio. Deixa eu contar essa história rápido. em 2016, teve a conferência de Alzheimer em Toronto, lá no Canadá. Fui lá, foi quando eu fui apresentar os resultados do meu doutorado. A conferência, no último dia da conferência, que foi numa quinta-feira, a conferência começa domingo, sábado é a pré-conferência, domingo começa a conferência, então domingo, segunda, quinta-feira, foi o último dia. E no último dia, onde tem lá os expositores, os laboratórios, o stand da Lili, vocês conhecem o laboratório Lili? Que faz lá o Q-Flex, é um dos maiores laboratórios do mundo, um laboratório americano, chama Elili, todo mundo conhece, aquele que tem uma embalagem vermelha. Bom, a Lili, no último dia do congresso, ela fez o lançamento do Solanezumab, um medicamento que não curaria Alzheimer, mas traria grandes resultados, porque a Solanezumab, ele age aqui, na quebra, na crebre é bom, né? Ela age na quebra da beta-secretase, ou seja, era um remédio que ia evitar a ação incorreta dessa enzima. Então ia trazer resultados muito interessantes. isso foi em julho de 2016. O remédio ia chegar no mercado em dezembro. Então, o último dia lá no stand da Lili, teve champanhe, sabe, salgados, doces, aquela festa, né, servindo, coisa do bom e do melhor para todo mundo, sabe, champanhe, moeixão, andou por aí. Coisa, coisa bem chique mesmo. Porque eles estavam cantando a vitória, porque julho, agosto, setembro, outubro, cinco meses depois, esse remédio ia chegar no mercado com uma previsão de vendas já desvista. Porque o mercado estava esperando um remédio para Alzheimer. Porque o último remédio para Alzheimer foi no ano 2000. Esses que eu mostrei aí. Pois bem, turma, o que aconteceu entre julho e dezembro? Os últimos resultados da droga, do trial, lá da fase 3, vieram em sua grande parte adversos, inclusive com óbitos. A Lili teve que pegar essa molécula, colocar numa gaveta, trancar e jogar a chave no mar. Não se falou mais em Solanizumab. Por quê? Porque esse remédio trouxe resultados adversos. Para vocês terem uma ideia, só vou pular aqui, no dia seguinte que a Lili anunciou isso, em 2016, aqui, 25 de novembro de 2016, quando ela anunciou que o remédio não ia chegar no mercado. As ações da Lili na Nasdaq, que é a Bolsa de Valores de Nova York, caíram 13%, 12,96%. A Lili, para vocês terem uma ideia, ela quase quebrou por um remédio para Alzheimer que não deu certo, que ninguém sabe disso, ninguém sabia disso. Então, a expectativa para um remédio para Alzheimer era tão grande que um laboratório que estava pesquisando o remédio, seria a mesma coisa que não chegar a vacina do Covid agora, que pode acontecer, é um outro assunto, mas enfim. Então, o que nós temos de droga hoje? Gustavo, um monte de coisa aí, o que você apresenta para nós como mais interessante? Está vendo aqui, Advac One, aqui na terceira linha, Advac One, Axon Neuroscience, é uma vacina que vai atacar essa aqui, a Tau anormal, a Tau hiperfosforilada. Então, essa é uma grande coisa. Temos outras, temos esse LMTX, que inibir a agregação da Tau, temos o BAM2401, que é da Weizai, que é um laboratório japonês com a Biogen, esse medicamento, ele promove a degradação de beta-amiloide 42, que é a beta-amiloide tóxica. Temos um remédio aqui, turma, cadê ele? Aqui, citocinas, cadê? Aqui, o CSP1103, ele está em código ainda, porque ele está em segredo, você sabe que as moléculas quando estão em fase 1 e 2, elas são codificadas, elas não têm o nome ainda por causa de questão de patente, de roubo de segredo. Então, o CSP, ele reduz a citocina, ele reduz a cascata de citocina, então ele tem a ver com o processo inflamatório. Então, esse é um remédio que em 2016, ele estava em fase 3. Esse é um remédio que se tudo der certo, especula-se que ele chegaria ao mercado em 2023 ou 2024. Então, vocês estão vendo aqui o ano que ele está e a fase que ele está. Fase 1, 2015, fase 1B 2015 e assim vai. Temos o cambinol, derivado do canabidiol e do THC, que inibe a enzima NS-Mase. Essa enzima está ligada com o processo de spread, espalhamento de tal pelo cérebro. Esse medicamento está ainda muito no começo, ele está em fase 1 ainda, essa fase 1 deve terminar esse ano ou no ano que vem. depois ele vai a fase 2, ou seja, o remédio que deve, se tudo der certo, se ele caminhar até o fim, deve chegar lá para 2027, 2028, mais ou menos. Então, esses são os medicamentos. Claro que a lista é grande, eu coloquei os principais, olha a lista aqui, para vocês terem uma ideia, são 440 moléculas em estudo. Dessas 440, especula-se que 5 vão chegar no funil final. Você sabe que pesquisa clínica, você começa lá com 440, aí ao longo da pesquisa muitas vão perdendo, vão tendo que ser canceladas, outras vão trazendo uma reação adversa que é muito potente, então, no final das contas, a gente terá poucas moléculas disponíveis. Aqui está a lista de todas elas, depois se alguém quiser eu posso mandar para vocês. Todas, tudo com código, isso aqui é um trabalho bem interessante, que dá ideia lá, 52 em fase 2, em fase 2, 28 em fase 3, o presidente Obama no último ano de governo dele, ele prometeu um prêmio de 1 bilhão de dólares, 1 bilhão, não 1 bilhão, 1 bilhão de dólares para a indústria farmacêutica que lançasse o primeiro medicamento que curasse Alzheimer, então, há uma corrida do ouro para remédio para Alzheimer, existem outras abordagens como é o gincobiloba, como é o ácido caprílico, que o que mais se fala hoje é essa fosfatidil serina, que melhora a condição da membrana do neurônio, o resveratrol, muito semelhante a esse resveratrol da casca da uva, existem pesquisas com resveratrol da casca da jabuticaba, que tem uma potência 10 vezes maior que da casca da uva, esse ano, não, esse ano não, em janeiro do ano passado, eu lá com o meu grupo, a gente publicou um trabalho sobre o uso da curcumina, que é esse que está presente na pimenta, no açafrão, e o uso do resveratrol, que é esse que tem no vinho, que tem na casca da jabuticaba, como neuroprotetor, então a gente publicou esse trabalho lá na revista aqui da Zine Journal Health and Pharmacy. Já estou caminhando para o final aqui, tá? Bom, eu vou dar as dicas para o cérebro, vou falar um pouquinho do nosso projeto e a gente já termina e a gente fica aberto às perguntas, se tiver, então espero que tenham gostado, que tenha tido proveito para vocês. Então, as dicas que a gente costuma dar, turma, eu, quando tenho uma palestra, uma aula, participo de um simpósio, se eu falar para o público mais velho, mais novo, eu vou dar sempre a mesma dica, mas principalmente para vocês que são jovens. O cérebro precisa ser usado, então ler bastante que faz bem para o cérebro. Não é ficar lendo o Facebook, sabe? É ler algo produtivo, que você explora áreas do cérebro que você não explorou ainda. Aprender sempre novas tarefas. Pô, professor, ô Gustavo, mas eu já não dou conta nem de estudar aqui, eu tenho que estudar enfermagem, tenho a prova de não sei quem, prova de farmacologia, prova disso, daquilo, mas o teu cérebro precisa que você explore novas áreas. Vai aprender a tocar instrumento, vai fazer uma aula de artesanato, vai fazer gastronomia, vai falar uma nova língua, ah, você já fala inglês, vai aprender francês, sei lá. Desenvolva o seu cérebro, isso é muito importante para você buscar novas conexões neuronais, novos cenários. Aquela, aquela, mito, né, que a gente usa 10% do cérebro é mentira, a gente não usa 10%, a gente usa o cérebro todo quando a gente está em alguma atividade, como agora. Vocês podem estar me ouvindo, olhando a tela, ao mesmo tempo olhando o celular, que não muitos, olhando se a campanha da casa vai tocar, olhando a televisão, olhando lá, se o arroz não está queimando. A gente faz muitas coisas ao mesmo tempo. Agora, a gente precisa fazer isso explorando novas áreas do cérebro. Avalie aquilo que é importante para você, o nosso cérebro precisa da satisfação e do prazer, isso tem a ver com a região da amígdala, não a amígdala da garganta, mas a amígdala cerebral. E sempre que eu falo nesse item 4, eu lembro da frase do Freud, que antes de morrer, Sigmund Freud, morreu em 1939, em setembro de 1939, em Londres, fugindo do começo da Primeira Guerra, e no leito de morte, ele disse, é incrível como as pessoas buscam a infelicidade a vida toda e quando encontram, elas se supermigam. Então, vou repetir para quem estava distraído. Freud, no leito de morte, em setembro de 1939, disse, na cidade de Londres, é incrível como as pessoas buscam a infelicidade a vida inteira e quando a encontram, ainda não se conformam com isso. Então, é incrível como pessoas fazem o que não gostam, estudam o que não gostam, moram com o que não gostam, até namoram, casam com o que não gostam, isso gera uma infelicidade e a infelicidade faz mal para o cérebro. Cultive as suas amizades, descubra o que te dá prazer, durma bem, claro que agora vocês vão falar, cara, é impossível dormir oito horas por dia, mas que seja seis horas por dia, o sono é muito importante para o cérebro, faça exercícios aeróbicos, porque ele estimula a massa branca, alimente-se com qualidade, eu sei que é legal aquela batatinha frita no bar aí da esquina, tomar aquela cerveja e tal, mas desde que você não faça disso uma coisa muito frequente, principalmente a questão da fritura, da gordura trans, o teu cérebro agradece. Refrigerante, eu parei de refrigerante há cinco anos, refrigerante é a maior bomba calórica que existe, os maiores malefícios para o cérebro é o refrigerante e claro que o fumo, todo mundo já sabe. Esse aqui é um grupo de pesquisa que eu faço parte, aqui a professora Valéria, que é a minha orientadora no pós-doutorado, médica, patologista lá de Ribeirão Preto, o professor Paulo Pardi, que foi o meu orientador no mestrado, no doutorado, hoje é meu colega de pesquisa. Esse aqui é o meu trabalho, que a gente desenvolveu a partir de 2016, onde a gente identificou essas proteínas na saliva de pessoas com Alzheimer. Nesse momento agora eu desenvolvo uma metodologia para fazer o exame de Alzheimer pela saliva, um método inédito que a gente apresentou em Toronto, Los Angeles, esse ano eu apresentei em Amsterdã, só que foi remoto, porque não teve por causa da pandemia, no nosso projeto. Relacionamos a concentração de hormônios tiroidianos com Alzheimer, T3, TSH, além de glóbulo vermelho, hemoglobina, plaqueta, e vitamina B12. No começo de agosto desse ano, fiquei muito contente quando a produção do programa Fantástico me ligou para fazer uma reportagem sobre o meu trabalho. Eles fizeram uma reportagem sobre um médico chamado Oscar Hanson, que é um neurocientista da Suécia. E aí a produtora, quando ela me ligou, ela falou, olha, Gustavo, quando a gente começou a pesquisar biomarcador de Alzheimer no Brasil, o seu nome foi sugerido pela minha repórter aqui e pela Sandra Denberg, porque a Sandra já conhecia o meu trabalho, e o Gustavo desde janeiro. E foi muito legal, porque quando a produtora do Fantástico perguntou para mim, ela falou assim, Gustavo, depois da entrevista que o Ernesto Paglia vai fazer com você, você quer que dá o crédito em você, o Gustavo Alves, farmacêutico ou doutor em biotecnologia? Eu falei, não, eu sou farmacêutico. Eu tenho orgulho de ser farmacêutico. Então, para mim foi, para mim é muito orgulho ser farmacêutico e poder estar entre os maiores cientistas do mundo como eu tenho estado. É incrível para mim, eu falo com muita humildade, turma. É muito feliz para mim, porque a gente conhece essa profissão farmacêutica, a luta que é ser farmacêutico no Brasil, ser reconhecido. Então, é um prazer enorme e eu quero agradecer mais uma vez aí a convite do professor Giovanni. Estou deixando aí meus contatos, meu WhatsApp com vocês, meu e-mail, se vocês quiserem essa apresentação, quiserem tirar alguma dúvida, quiserem me adicionar aí, quando tem eventos eu mando para vocês assistirem. Enfim, é isso. Queria agradecer mais uma vez e me coloco aí à disposição se tiverem alguma dúvida, se eu puder contribuir com alguma coisa. Muito obrigado, professor Giovanni, mais uma vez e fico aí à disposição para dúvidas, caso tenha alguma. Muito obrigado. Obrigado, Gustavo. sempre muito bom estar te ouvindo. Eu assisti a primeira palestra inteira, assisti hoje novamente, é muito legal, porque... Dá a mesma coisa, né? Não, tem coisa diferente hoje. Mas é legal, porque você começa, é aquela questão que você até colocou as dicas para o cérebro, né? Vai ouvindo coisas, vai lendo coisas, né? Você vai começando a memorizar novas, novos aprendizados, né? Isso é importante, eu gosto muito de trabalhar também com partes do sistema nervoso central, com os alunos, né? Apesar que nós temos uma cadeira restrita, né? Para trabalhar todos os contextos de farmacologia, é complicadíssimo, né? Então, por isso o convite para estar falando sobre Alzheimer, beleza? Eu tenho algumas perguntinhas aqui, se você puder, que bom, vamos lá. Oi, Giovanni, deixa eu só, enquanto você se localiza aí, eu só queria parabenizar o professor, o pesquisador, né? Muito, muito bom, assim, a sua, eu, eu não sou, assim, ainda uma pesquisadora, então, aí, finalizando meu, meu doutorado, gosto muito dessa parte de geriatria, de modo geral, né? Hoje eu estudo, mais especificamente, o suicídio em idosos, e foi muito interessante estar aqui com você, foi muito, falo disso, não sou uma pesquisadora como você, mas falo um pouquinho sobre Alzheimer com os meus alunos de, no curso de enfermagem aí, mas acho que você trouxe contribuições bastante significativas, então eu gostaria de parabenizar a sua palestra, né? Trouxe conceitos bem inovadores, tratamento, né? Então, acho que parabéns, né? Pela sua atuação, por toda a sua trajetória aí, e é muito bom, né? Ver pessoas, assim, engajadas com a pesquisa séria, a gente tem visto tanta coisa em relação à pesquisa, principalmente a materiais e métodos, então, é muito bom saber que tem pessoas engajadas e sérias, né? Nessa, nessa questão. Parabéns, Gustavo. Muito obrigado, pesquisa não é fácil mesmo, eu não tenho bolsa, no pós-doc, então, todo o apoio que eu estou tendo é um apoio que vem de, de da iniciativa privada, né? Hoje tem duas grandes empresas que estão negociando essa questão do kit comigo, desenvolvimento desse kit, que a gente pretende entregar aí daqui a dois anos, e somente assim, os congressos que eu vou, você é professora, eu também sou professor universitário desde 1999, então a gente sabe que é difícil, né? Eu vou com ajuda, esse que eu fui agora em fevereiro para Washington, foram dois dias de conferência, dois, estava só os caras lá, aqueles caras, eu falei assim, eu tenho que dar um jeito de ir, aí eu troquei milhagem e fui pingando, eu desci em Forlal D.D., depois fui para Chicago e vou descer para Washington, onde era o congresso, e assim, com as calças na mão, para falar o português, claro, né? Mas são oportunidades que a gente não pode deixar a outra passar, né? Passar, né? Porque elas vão fazer diferença depois, mas agradeço e vamos às perguntas aí. Ok. Tem uma pergunta aqui da Vitória Mazarotto, ela pergunta o seguinte, né? É verdade que quando um idoso cai e quebra o fêmur, uma enzima é deslocada para o cérebro, que pode ser uma das causadoras da manifestação do Alzheimer? Não, não, não é verdade. Quando o idoso cai, bom, o problema do idoso cair, e o idoso é caidor, né? O idoso é caidor pela questão extrínseca, que é a questão do tapetinho da sala que ele tem, aquele tapetinho de crochê que ele escorrega, a mesinha de centro, o cachorro de pequeno porte, a privada que não tem suporte do lado, o box do banheiro que não tem suporte, então o idoso cai. E ele também cai porque tem medicamentos, muitos medicamentos provocam queda, né? Como, por exemplo, os antidiabéticos orais, os diuréticos de alça, enfim, os antipsicóticos. O problema é quando ele cai é a questão de trombo, de coágulo, que isso pode, ele pode ter uma, ele pode ter uma, como é que fala lá? Pulmonar? Agora eu vou fugir o nome aqui. Me ajuda aí, professora. Embolia pulmonar. Embolia pulmonar. Agora, não tem nenhuma substância que é produzida, o que nós temos é um tipo de demência que é provocada pelo trauma. Então, assim, se ele bater a cabeça, como aconteceu com aquele famoso lutador de boxe, o Muhammad Ali, que ele chamava Cassius Clay, aí ele foi para o islamismo e ele mandou o nome para o Muhammad Ali. O Maguila também sofreu desse mal. Então, você tem trauma que naquela região do cérebro, por exemplo, núcleos da base, que está relacionado com o mesmo sintoma de Parkinson. Núcleos da base, que é o, no núcleo da base você tem o estriado, o putamen, o núcleo caudado e a substância negra, a substância negra, a zona negra estriatal, que produz os neurônios dopaminérgicos, D1, D2, D3, D4 e D5. O D2 está relacionado com a brada de cinesia e o tremor de repouso. Então, se a pessoa der um trauma nesse local, ela vai ter tremedeiro, ela vai ter sintomas parecidos com Parkinson, mas não há nenhuma substância liberada, respondendo a questão da aluna Mazarotto, com o processo de Alzheimer. Ok, perfeito. A Andréia Hartigueri, ela perguntou se há uma possibilidade, mas como é diagnosticada a predisposição genética para o Alzheimer? Existe um exame, se for a doença de Alzheimer familiar, aquela que corresponde a 1 a 6% dos casos, tem um exame genético que detecta. Facilmente, custa 6 mil reais, mais ou menos, 6 mil reais, 6 mil reais. Agora, se for a doença de Alzheimer normal, essa aqui é de 95% da população, essa não tem exame genético. Por quê? Porque ela não tem causa hereditária ainda explicada. O que nós sabemos, e eu sei que vai confundir um pouco a cabeça de todo mundo, é que pessoas que têm o pai ou os avós com Alzheimer terão 25% e depois 50% de chance de ter a doença, mas não tem transmissão hereditária ainda comprovada até esse momento. Então, não tem exame genético para a doença de Alzheimer que não seja a DAF. Ok, perfeito. Ah, uma pergunta, a última pergunta, então. Pergunta da Keren. Ela perguntou, por que que se torna tão difícil a família perceber esses sintomas dentro de casa? Até ter a percepção da coisa, propriamente dita. É, porque, assim, como é uma doença ligada ao envelhecimento, muitas vezes, isso passa desapercebido, porque isso é atribuído à questão do envelhecimento, um lapso de memória, e, claro, que também a gente tem que olhar para o outro lado. Muitas pessoas têm medo de ter Alzheimer e, por terem lapso de memória, após 60% falar, eu vou ter Alzheimer. O lapso de memória, ele é característico do processo de senescência. Agora, é difícil para a família perceber, porque esses sintomas, eles, muitas vezes, acabam sendo mascarados. E outra questão, muitas vezes, o grau de alfabetização da pessoa, ele acaba empurrando os sintomas iniciais lá para o processo moderado. E aí, é um grande problema. Além disso, existem gatilhos que acionam essa doença mais rapidamente. Essa época que eu fiz o trabalho lá com o professor da, com a turma lá do IPQ, a gente, era muito comum os gatilhos. Então, assim, pessoas que, de uma hora para outra, desenvolveram a doença, porque ela já tinha uma proteína acumulada. Aquilo que eu falei, 30 anos antes, está acumulando. Aí, vou contar um caso bem rápido aqui, eu sei que vocês têm tempo aí, acho que tem outra palestra na sequência. Eu vou contar só um caso rápido aqui. Nós tivemos uma paciente lá do IPQ, que ela foi, ela não, ela tinha alguns lapsos de memória só, já estava com 60, não era idosa, idosa, tinha 64, 65 anos, quer dizer, idosa, só pela classificação, mas com aparência, beleza. Aí ela foi ao dentista, um belo dia de manhã, a consulta dela era às 8 da manhã, quando deu meio dia, a família começou a procurar, cadê a mãe? A mãe não volta, a mãe foi no dentista às 8, não voltou até agora, aí ligaram o dentista. Ah, ela esteve aqui, sim, ela passou na consulta, ela saiu daqui, aí começaram a procurar, daqui a pouco a moça do dentista liga na casa da família, fala assim, inclusive o carro dela está parado aqui na frente, o carro dela não é assim? É, aqui está parado. Bom, foram achar essa mulher, o dentista dela, para quem conhece São Paulo, era perto ali do Lago do Taboão, que é aquela parte do bairro do Morumbi, quando já está indo para a Régis Bittencourt, Largo do Taboão. Foram achar essa mulher 6 horas da tarde, andando no acostamento da Régis Bittencourt, quase no município de Imbuja, ela estava andando, ela estava a pé, e ela estava com aquele, ela estava num quadro de surto psicótico, porque é um surto específico que o paciente tem, ela não conseguia parar de andar, ela estava esbafolida, estava encurvada já, quase caindo no chão, ela não conseguia parar de andar, e ela já não sabia mais quem ela era. Na noite anterior, ela jantou e dormiu com os filhos, naquele dia, ela já não sabia mais quem ela era. E só um outro caso rápido, aqui onde eu moro, há uns meses atrás, no começo do ano da pandemia, uma moradora me ligou, Gustavo, eu sei que você trabalha com Alzheimer e tal, a minha mãe, a gente acha que ela está com Alzheimer, eu vou levá-la amanhã no médico, será que a gente pode conversar? Podemos, tal. aí, o Giovanni, a senhora Sabrina, eu, passou assim uns 15 dias, essa mulher não me ligou mais, essa vizinha, eu não sei porque eu lembrei dela, achei lá o WhatsApp, liguei para ela, quando ela viu meu número, ela atendeu já chorando, eu falei, Gustavo, no dia seguinte que eu falei com você, a minha mãe não me reconhecia mais, deu gatilho, ela veio me atacar com uma faca, ela falou que ela era uma prisioneira na minha casa, não sabia quem eu era, por isso que existe a doença dos cuidadores. Então é isso. Tem mais duas aqui. Pode fazer, está tranquilo. Quais são os aspectos emocionais mais comoventes dos portadores de Alzheimer's? Acho que até você já falou na própria live, né? E eu posso complementar que acho que já vai as duas aqui, do Luiz Fernando, né? Se o tratamento com pulsos elétricos, ele tem viabilidade. Deixa eu falar primeiro do pulso elétrico. Em 2015, 2015, 2014, é, foi 2015. Em 2015 eu fui na conferência de Washington e eu vi um dispositivo que um grupo inglês criou, estava lá na parte da feira, a disposição, estava mostrando um dispositivo de impulso elétrico, totalmente furado, faz absolutamente nada, absolutamente nada. Para ser bem claro, a gente tem que falar do que está hoje, o que está na vanguarda hoje para Alzheimer's são essas drogas. Então, impulso elétrico, outras técnicas, nada, zero. Sintomas que o indivíduo tem. é, os sintomas que, os piores sintomas são os quadros psicóticos, que é quando a pessoa, ela tem quadros de delírio, então ela começa a criar fantasias, ela não acredita naquela pessoa que está do lado dela, ela não reconhece mais, a gente tem que esconder mesmo, faca, tesoura, trancar a porta da casa, esconder a chave, trancar janelas, assim, isso é muito cruel para a família, é muito cruel. Então, eu acredito que, e aí, por isso que eu falei na minha apresentação da ketiapina, e aí a gente está com enfermeiros aqui, enfermeiras, farmacêuticas, farmacêuticas, a ketiapina é uma droga antipsicótica, é uma baita de uma droga, só que você tem que titular a ketiapina. Se você não titular, se você não controlar a dose, eu às vezes vou visitar pessoas que a família tem alguém com o Alzheimer, só de bater o olho, eu já sei que eu estou usando a ketiapina, porque a ketiapina transforma esse doente num vaso de samambaia, literalmente, não chora, não ri, não mexe o músculo do rosto, a ketiapina, ela congela a pessoa, então tem que tomar cuidado na droga que vai ser usada para esses transtornos de comportamento. Ok. A Sabrina tem uma pergunta? Já só vou fazer um comentário, eu acho que a gente tem um problema também, porque o idoso, ele está na polifarmácia, ele está tomando um monte de medicamento, a gente tem esse problema também, que eu acho que, eu sempre falo para os alunos assim, fala para ele trazer a sacolinha, porque ele sempre tem uma sacolinha, ele tem uma caixinha, para o médico ver todos, para a questão das heterogênias medicamentosas, também eu acho que isso é bastante importante. Mas a minha pergunta não era em relação a isso, a minha pergunta é assim, eu estou validando uma escala para risco de suicídio em idosos, e eu percebi, assim, nas visitas domiciliares, que a pandemia, o isolamento social, ela agravou bastante essa questão da saúde mental dos idosos. Eu queria ver contigo, se você acha que isso também pode estar acontecendo junto ao Alzheimer, porque a gente sabe que eles estão saindo menos de casa, estão menos ativos, de todos os modos, seja para fazer uma leitura, seja para praticar uma atividade física, você acha que essa pandemia também, acho que vai ser um dos frutos ruins que a gente pode estar colhendo? Sem dúvida, eu, foi em agosto, dei uma entrevista para a CNN Brasil, porque foi feito um levantamento onde mostrou que o consumo de antidepressivos entre idosos aumentou 30%, 27%, quase 30%. Então, o idoso, por quê? Porque o idoso está mais recluso do que já era. O idoso que já era isolado, aqueles 30% que ficam sozinhos, agora estão mais isolados ainda. E as casas onde esses idosos ficam, as ILPIs, essas instituições de longa permanência para idosos, elas tiveram que, literalmente, fechar as portas para qualquer acesso de pessoa de fora. Então, a relação entre Alzheimer e COVID, ela foi a pior possível. Eu até disse que o problema não é que o COVID piora o estado do Alzheimer. O problema é que, o pior é que, a questão é que o estado do Alzheimer, a pessoa ter Alzheimer, estar privada de relacionamentos familiares, esse estado emocional dela fica mais abalado ainda. Então, isso traz mais risco ainda, como você falou, para sintoma depressivo, e que pode, inclusive, chegar à questão do suicídio. Então, sim, há um agravamento devido ao COVID-19, sem dúvida alguma. Obrigada, Dair. Acho que você pode fazer a sua pergunta aí, né, Giovanni? É, não, mas a minha pergunta, minha pergunta está até com a coisa bem mais simplificada, porque os questionamentos mais específicos aí, acho que já foram feitos, e o professor Gustavo foi, assim, pontual, não tenho nem o que falar. Mas, só um detalhe, que, conversando por ter alguns casos na família de Alzheimer, me veio um médico, uma vez, comentando conosco, ali a família reunida, ele comentou que um dos sintomas que ele costumava atender, que a família costumava sentir que algo estava errado, né, às vezes o princípio da doença, alguma coisa assim, era o medo do escuro. Então, a minha pergunta... É, então, assim, a minha pergunta é exatamente essa, porque esse médico em questão, aqui da cidade, ele ainda comentou até, ele falou assim, olha, é muito pontual, eles começam a ter medo do escuro. E se isso realmente é real, o nosso professor Gustavo, que com certeza tem muito mais bagagem para dizer isso, se isso é realmente verídico ou se não, é algo esporádico. Não, é real, a gente chama isso de síndrome do pôr do sol. Quando entardece, vem anoitecer, ele fica agitado. Nas ILPIs, eu fiz alguns projetos de consultoria para ILPIs aqui em São Paulo. É o Cora Senior, que é um projeto muito grande que tem aqui em São Paulo, no Brasil, né. Nós colocávamos spots atrás da cortina, nas salas onde os idosos ficavam, de uma luz bem forte. Então, quando começava a anoitecer, a gente ligava o spot para ficar uma luz por trás da cortina, para ele não ter a sensação do entardecer, porque ele fica muito agitado. e é, assim, um dos sintomas iniciais, é o pior momento do idoso com Alzheimer, porque, veja bem, o Daí, a gente está falando muito de Alzheimer, mas existem outras demências com quadros muito parecidos. Por exemplo, a demência de Lewy, que a gente chama de corpúsculos de Lewy, orcópolos de Levy, ela é muito parecida com Alzheimer. A diferença é que, em Levy, o idoso tem alucinações, ele tem aqueles sonhos vívidos. Lembra aquele ator, Robin Williams, que fez Jumanji, Pat Adams, ele morreu aí há seis anos atrás, ele tinha Lewy. Ele se jogou do apartamento dele, porque ele estava em um estado de sonho vívido. E é muito parecido com Alzheimer. Fronto temporal, vascular, muito parecido. Então, só o exame de imagem que vai conseguir, digamos, identificar. Então, esses idosos têm essas características muito parecidas de sintomas iniciais. Mas aí, para você identificar depois qual a linha de tratamento que difere, né? É Alzheimer? É Lewy? É doença de P, que é doença de Huntington, que é uma outra, Coreia de Huntington, doença das pernas inquietas. É afronta o tempo. É muito difícil. Mas essa que você falou, cravou. Síndrome do pôr do sol. Essa é realmente muito frequente. Tá ótimo, professor. Obrigado. Maravilha. Eu acho que encerramos aqui. Então, Gustavo, em nome do curso de farmácia e de enfermagem da Unibins, eu quero agradecer a tua presença mais uma vez. E esse convite se estende para novos eventos. E, assim, minha profunda gratidão pela sua presença, pela palestra, e você está sempre passando seus conhecimentos para todos, né? Você não priva de passar seus conhecimentos para outras pessoas. Isso é importantíssimo. Parabéns pelo seu engajamento, pelo teu conhecimento, pela tua busca, pela tua procura. E o que você faz por todas as pessoas. Isso é fundamental. E espero que, em breve, nós possamos nos encontrar em São Paulo, né? Esperar que essa pandemia passe logo aí para a gente sair aí, tomar um vinho aí, bater uns papos, né? Tá, Joia? Agradeço. Agradeço muito a sua presença. Gratidão. Sabrina, quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Daí? Não, acho que é só agradecer mesmo. E foi uma honra te ouvir, aprender um pouquinho. Os alunos estão dizendo aí, né? É sensacional, incrível. Parabéns. Eu acho que essas palavras, acho que elas realmente expressam a nossa eterna gratidão aí por estar, né? Ouvindo uma pessoa que tem tanto, né? Tanto nome, tanto, vamos dizer assim, tem, né? Tem nome para poder falar do que está falando. Então, é muito, é muito bom ouvir esse tipo de pessoa. E amanhã, né, Giovanni, avisando já os nossos alunos que amanhã a gente continua com as nossas atividades do Congresso, então, que eles possam estar participando aí durante essa semana de todas essas atividades porque, como hoje, né, a gente teve um grande aprendizado ontem e a gente vai ter grandes, né, grandes palestrantes aí como o Gustavo. Foi sensacional. Parabéns. O Gustavo conhece o palestrante da farmácia amanhã porque amanhã a gente divide a turma novamente, né? Hoje foi uma junção, né? Mas amanhã vem o Adriano Falvo. Ele vai falar sobre alterações nos programas e legislações aí pós-pandemia. Oh, pandemia, né? Na pandemia. Na pandemia. Na pós ainda, né? Mas é bem interessante várias alterações aí com relação às prescrições, aos medicamentos da portaria 344. Então, para quem está dentro das drogarias, isso é fundamental. E o Adriano traz uma bagagem muito grande também de conhecimento, né? de pessoas parceiras. Eu agradeço muito, Giovanni. Estou sempre à sua disposição. Para mim é um prazer enorme poder fazer isso que eu faço. E prometo que quando tiver os resultados desse nosso... Esse projeto que eu estou fazendo agora, a gente está testando essas proteínas em pessoas jovens também, em pessoas com 30 anos. Por isso que é um projeto pioneiro. Eu vou fazer as coletas agora em novembro, as coletas de saliva. E quem sabe no ano que vem, quando o trabalho estiver pronto, a gente também não pode voltar e falar de novo para todos. Vai ser um prazer enorme, tá? Muito obrigado. Deixei meus contatos aí. A tela, acho que o pessoal pegou, né? E fico à disposição se quiserem a palestra, contatos. Onde tem meu canal no YouTube que tem lá várias palestras, várias coisas para assistir. Fica à vontade. Tá bom? Tá, Joia, meu querido. Grande abraço. Muito obrigado. E bom descanso. Tchau, Giovanni. Tchau, tchau. Tchau, Dair. Tchau, tchau, turma. Tchau. Grande abraço. Tchau. Giovanni, o pessoal falou onde que vai estar disponível a palestra. A gente coloca no... Você coloca disponível lá para eles? A gente... Eu acho que ainda compartilhando. Acho que você que vai receber o e-mail da gravação, né? Você que colocou para gravar. Lá no Google. Se você entrar, ele vai te marcar depois do e-mail. Aí você pode baixar. Tchau. Tchau, tchau.